Sonhar com grito, tem que saber que grito é, de quem é esse grito, como foi esse grito. O grito pode ser, ei, e pode ser, aaaah, pode ser, aaaah. Então, sonhar com grito é algo muito relativo. Geralmente, o grito é um alerta, ou o lugar é assombrado. Por exemplo, já passei em lugar assombrado, aaaah, alguém morreu ali, entendeu? Aqui na minha cidade tem um lugar que tem um rio seco, só que teve uma época que choveu muito, aí esse rio cresceu muito. E é conhecido pelos pastores, os pastores sabem disso, ficam quietos, mas sabem disso. Eu fui pregar em uma grande igreja, preguei, aí eu disse, olha, pastor, eu vou ter que ir embora. O pastor, não, agora não, que vai ter que passar para aquele lugar e lá tem gritos. Olha, quer dizer que o pastor sabe, né? Aí, então, eu disse, mas eu vou. Nesse lugar é o seguinte, teve uma chuva muito forte e houve uma inundação, inundação. E essa inundação, né, veio um cara com a família toda e viu que a água estava passando por cima da ponte. Ele estava passando somente um palmo, um palmo. Então, ele inventou de passar. Na hora que ele estava passando, a água levou ponte, carro e tudo, né? Então, ele conseguiu pular pela janela, mas a família toda morreu. E até hoje escutam gritos lá. E eu passei lá, nesse mesmo lugar, e um cachorro preto correu atrás de mim. Correu atrás de mim e do cantor. Eu de moto com o cantor e o cantor, ah, meu Deus, o cachorro vai morrer. Não tinha cachorro. Era espiritual, o cachorro era espiritual. Era. Então, sonhar com grito pode significar um lugar assombrado. É um alerta, né? Que grito foi? Se a casa grita, ela está te avisando. Casa avisa. Quando casa tem fantasma, macumba, alguma coisa, a casa avisa. A casa é viva. Tudo é vivo no mundo dos vivos. Tá? Deus não é Deus de mortos. Então, tudo é vivo. A casa é viva. O templo é vivo. Tudo é vivo. Veja aí. Tudo é vivo. Já eu estudei assim. Eu provo para você que tudo é vivo. Provo na briba. Na briba. Na Bíblia. E é quando a casa grita porque tem alguma coisa errada. O grito é um alerta. O que é um grito? Então, o grito é um alerta. É um alerta de perigo. Perigo, 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 perigo. Ou um alerta de dor. Pode ser um fantasma. Pode ser um fantasma do local. Pode ser um espírito. Tem alguma pergunta sobre grito? Faça agora. Então, tem que ver que tipo de grito é. Que tem grito. Tem vários tipos de grito. Mas, no tocante, grito é um alerta. Agora, tem que saber a origem do grito. Da onde vem esse grito? O que esse grito representa? Alerta. Um alerta de quê? De quê? Né? Buzina é do mesmo jeito. Tá aqui, buzina. Sonhar com buzina. Pi, 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 pi. É um alerta. Uma alerta de quê? Né? Então, quando você achar alerta de quê, você achou a interpretação do sonho. Buzina é um alerta. Grito é um alerta. E sinos é um alerta. Só que o sino é um lado muito espiritual. Pem, bem, pem, bem, pem, bem. Sino, buzina e grito estão na mesma linha. Alertas. Mas alerta de quê? Geralmente de quê? Está ao redor do grito. Então, eu vi um macaco preto correndo atrás de mim um grito. Então, um alerta que tem um demônio perseguindo você. Eu vi um tigre perseguindo um grito. O grito é um alerta. Entendeu? A buzina é do mesmo jeito. Pi, 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 pi. Agora sonhar com um acidente é... Acidente pode ser um final de relacionamento e tal, mas a buzina... Piii, tem um alerta. E o sino é um alerta, mas um alerta muito espiritual. Pem, lem, lem, lem. Pode ser um alerta do nascimento, pode ser um alerta do morte. É alguma coisa importante que está acontecendo ou pode acontecer o que está acontecendo. É um alerta também. Cabe a você investigar. Investigar porque o que está ao redor do sino, o que está ao redor da buzina e o que está ao redor do grito é que vai dizer o que é. Tá bom? Ok?